Jesus nos envolva na sua paz. Nós, as abelhinhas de Jesus, fazemos o nosso bazar aí. Qual que é a finalidade desse bazar? Esse bazar, ele mantém o lanche da cobaltoterapia. Duas vezes ao dia. Além disso, nós também sempre estamos suprindo o lar de Schmidt, o lar dos velhinhos de Schmidt, com fraldas. Então, o nosso motivo do nosso bazar é esse encaminhamento para quem precisa. E nós estamos aí, vamos estar aí só até domingo agora. Ele só existe porque vocês compram as nossas belezuras. Senão não tinha motivo da gente trabalhar. Então, nós as abelhinhas somos muito agradecidas a vocês. Ao invés de comprarem na cidade, no shopping, em outro lugar, dão preferência para nós. Que Jesus possa abençoar a todos, mesmo aqueles que não colaboram. Mas eu queria deixar um convite. Nós estamos precisando de abelhinhas. A nossa colmeia está ficando pequenininha. E nós estamos ficando tudo de meio dia para a tarde. A maioria de nós estamos ficando de meio dia para a tarde. Então, nós estamos precisando renovar. Então, se alguém estiver interessado, quiser conversar com a gente, aonde que fica? Nós trabalhamos lá na Vila Toninho, do lado do centro São Luís de Gonzaga. E nós estamos lá para ensinar as pessoas que não sabem nada. Não sabem nada. Nós também não sabíamos. Mas, por isso, nós estamos lá. Então, vai ser com muita alegria que nossa colmeia pode enriquecer com a presença de alguma pessoa que for. Muito obrigada. Que Jesus nos abençoe. Aí está, então, o convite da Conceição e todo o pessoal da Abelhinha de Jesus que faz o trabalho ali de bordado e tudo mais. Tá bom? Então, quero dizer a vocês que nós recebemos o convite da apresentação do Plínio Oliveira, vai ser ali naquele teatro Paulo Moura, na Represa, no dia 8 de junho. E as pessoas que compraram o convite aqui, parte deste valor fica com a nossa casa. Então, as pessoas que tiverem interesse em assistir ao Plínio, 8 de junho, ali na recepção. Tá bom? Quero chamar à frente o nosso companheiro Edinho. É gente ligada ao movimento espírita. Frequenta e dirige também, ajuda a dirigir o AELUS. Casa espírita extremamente bacana e que faz um belo trabalho social. aqui na nossa cidade. Seja bem-vindo, Edinho. Vamos, então, iniciar. Vamos pedir, então, a proteção divina. Peço a todos a oração, acompanhar. Rogando a Jesus, nosso divino Mestre. Que presente neste momento, junto aos nossos corações, possamos todos nós compreendermos a importância deste momento, estarmos inteiros aqui na nossa casa, aproveitar e acompanhar os estudos desta noite, para que possamos fazer as transformações, as mudanças importantes do nosso interior. Que possamos compreender a mensagem do Cristo, a fim de que venhamos a nos tornar pessoas melhores. Por isso, Senhor Jesus, é que te pedimos a tua proteção, o teu amparo. Também pedimos a tua proteção às nossas crianças, aos jovens, às pessoas que nos assistem pela internet. Assim, em teu nome, Senhor, nós damos por aberta a reunião desta noite. Que nós todos possamos alcançar as energias da misericórdia divina que foram preparadas para cada um de nós nesta noite. Que possamos fortalecer tanto o nosso corpo físico, como fortalecer as nossas emoções e os nossos sentimentos nesta noite, enquanto estivermos aqui envolvidos pelas energias de Jesus. É o que eu desejo para mim, para cada um de vocês nesta noite. Porque quando a gente vem para a casa espírita, a gente sempre espera alguma coisa, né? A gente, no mínimo, espera que a espiritualidade nos ajude. No mínimo. A gente espera que, de repente, Jesus, porque ele mesmo falou que onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas em nome dele, ali ele estaria. Então, que Jesus nos ajude, né? Então, a gente espera alguma coisa de Jesus. Mas a gente espera ainda de quem? Mais de quem? Do chefe, né? De Deus. Ele que é o chefe, ele que é o diretor, ele que é o criador, ele que é a inteligência suprema, então nós esperamos de Deus. Não é isso? Ô, Deus, estou aqui, ó. Eu vim, eu compareci. Então, vê aí o que você pode me ajudar aí. E eu pergunto pra vocês. E de nós? O que é que nós esperamos de nós? Mesmos. Vindo aqui nesta noite. Porque a gente sempre espera alguma coisa da espiritualidade, a gente sempre espera uma energia de Jesus, a gente espera uma ajuda, sim, de Deus. E não tem nenhum erro nisso, não. É válido. Vamos continuar vindo aqui por isso. Porém, precisamos definir o que é que nós esperamos de nós mesmos. Na pergunta 132 do livro dos Espíritos, o Kardec perguntou, qual a finalidade da reencarnação dos Espíritos? E resumidamente, os Espíritos responderam que é pra gente chegar a perfeição. Então, dentro do objetivo da reencarnação, como nos relatam os Espíritos, no mínimo, a gente deve esperar de nós mesmos que a gente se torne perfeito. Aí a gente cumpre a finalidade da reencarnação. Porém, não se preocupem, tenha calma, tenha um calma. Porque a gente sabe que nessa encarnação a gente não vai conseguir a perfeição ainda. porém, não vamos cometer o erro de falar assim, vou deixar pra próxima. Vai lá saber se na próxima a gente vai ter essa mesma chance, essa mesma oportunidade, e essas mesmas facilidades que nós temos hoje. Vai que não tem. Né? Então, vamos aproveitar o que tem agora. É verdade, Adinho. Vamos aproveitar. E pra aproveitar, o que eu tenho que fazer? Esse teve um cara que veio aqui e foi perfeito no que ele falou. Chama Jesus. Vocês já ouviram falar dele? Bom, é assim, algumas pessoas acho que não me viram aqui ainda, né? Vocês podem estar pensando assim, se Adinho é meio louco, ele fala desse jeito de Jesus. Sim. Ele falou que ele era meu irmão. Como é que a gente conversa com o irmão? Ele falou que a gente conversa com, falou que era nosso mestre, ele era nosso exemplo, como é que a gente faz? Né? Então, Jesus, quando ele esteve aqui, ele falou assim, que era simples, bastava a gente amar. Não foi isso que Jesus falou? Aí a gente fica tranquilo, né? Porque o que nós pensamos quando a gente ouve isso? Nós temos que amar. A gente fala, estamos bem. Porque nós estamos amando muito. Não estamos? Quem daqui não está amando muito? Levanta a mão. Falei, todo mundo! Ninguém levanta a mão. Todo mundo está amando muito. A gente sabe disso. Mas a gente está amando da forma, né, completa que a gente poderia amar? Ainda não. E esta forma completa só vai chegar quando a gente atingir a perfeição. Porém, dá para a gente melhorar um pouquinho. E quando a gente fala em amar, às vezes a gente fala assim, ah, mas como é que é esse negócio de amar? Eu não sei como é que é esse negócio direito. Porque toda vez que você traz algum benefício ou algum, alguma ajuda para alguém, para uma situação, para o bem, você está amando. Qualquer tipo de ajuda. Qualquer tipo de benefício. Porque quando a gente fala em amar, a gente pensa que é um negócio assim, monstruoso, né? Fala assim, bom, eu tenho que me tornar um espírito extremamente evoluído. Eu tenho que fazer muita caridade. e aí eu tenho que me tornar dirigente de casa espírita. E tanto amor que eu vou ter para fazer para os outros. Aliás, dizem que dois dirigentes de casa espírita desencarnaram, né? Desencarnaram e aí eles estavam lá no plano espiritual e tinha algumas coisas que eles estavam vendo lá sim que eles precisavam de algumas explicações, que eles não estavam achando muito direito aquilo. E aí é o seguinte, bom, vamos reivindicar o que a gente está querendo aqui para quem? Para Jesus. Vamos falar com Jesus. E aí foram lá falar com Jesus. Para organizar o que eles estavam querendo lá no plano espiritual. Aí quando eles chegaram lá para falar com Jesus, tinha um monte de gente lá esperando para falar com Jesus. E aí, os dirigentes da casa espírita falaram assim, que movimentação é essa? Que monte de gente é esse aqui? Aí um virou e falou assim, ah, não sei, mas diz que é aqui, fala com Jesus. Aí um virou e falou assim, vamos perguntar para aquela senhora que está ali. Aí tinha uma senhorinha, sabe? Quietinha assim. Aí eles chegaram e falaram para ela, escuta, deixa eu perguntar um negócio para a senhora. O que esse pessoal todo está fazendo aqui? Ela falou assim, é, nós estamos esperando para falar com Jesus. Ah é? E como é que faz para falar com Jesus? Não, o senhor tem que ir lá naquele canto lá e pegar uma senha para falar com Jesus. Falar com senha? Ué, com senha. A senhora está aguardando? Ela pegou e mostrou a senha. Falei, estou guardando aqui, filho, ó. Minha vez. Aí eles olharam na senha da veinha. O número que era a senha da veinha? 8.532. Eles falaram assim, mas tá, mas vem cá. O Leopoldo falou assim, gente, a gente era dirigente do centro espírita lá, fazia caridade doidado. Como é que é esse negócio? Não, eu tenho que entrar na fila? Aí a senhorinha falou, não, filho, não. Não é assim que você vai lá e vai pegar a posterior à minha. É assim. Aqui é outro critério que é usado. Aqui, quanto mais bondade, quanto mais caridade, quanto mais amor você tiver praticado na Terra, a sua senha vem primeiro. Você adianta esse expediente. dirigente. Aí, os dois dirigentes de centro espírita pensaram o quê? Falaram, então, a nossa vai ser tipo 15, 20 no máximo. Tá chique o negócio. Vamos lá no canto pegar a senha. Aí os dois estavam saindo, o outro falou, nossa, mas você é mal educado, Nem agradeceu a mulher. Aí ele falou, ai, verdade, né? Ela falou, minha senhora, muito obrigado pela gentileza de ter nos orientado, viu? A propósito, qual que é o nome da senhora? Aí virou, falou assim, lá na Terra eu era conhecido como Madre Teresa de Calcutá. Porque a gente pensa assim, que o fato de estar vindo no centro espírita, o fato de estar frequentando, às vezes até o fato de estar dirigindo o centro, fala assim, bom, é uma pessoa diferente. Não. Todos nós estamos iguais, todos nós estamos buscando a mesma coisa e todos nós podemos melhorar em algum aspecto. E a gente tem muita dificuldade, às vezes, de conviver com as outras pessoas, de amar as outras pessoas, de entregar afeto para as outras pessoas, de entregar gratidão para as outras pessoas. Mas, por que isso acontece? Nós criamos um negócio dentro de nós sem querer. Não é por maldade, não. A gente vai gerando um negócio dentro de nós, criando, ele vai crescendo. Porque a gente, como nós somos bastante egoístas, não sei vocês, mas eu sou, a gente, assim, vai gerando uma valorização pessoal e a gente passa a ficar muito preocupado com nós mesmos e não valorizamos as pessoas que estão do nosso lado, nós não damos para elas a atenção que a gente tinha que dar e criamos um negócio chamado indiferença. Muitas vezes nós vivemos de uma maneira indiferente. Se a gente vive de uma maneira indiferente com o outro, como é que nós vamos amar? Como é que nós vamos fazer o bem para ele? Como é que nós vamos ajudar? Como é que nós vamos beneficiá-lo de alguma forma se a gente indiferente com o outro? Muitas vezes a gente vê, mas não enxerga. Muitas vezes a gente nem presta atenção na pessoa. Muitas vezes a gente ouve, mas não escuta. E quantas discussões que a gente não vê por conta disso? E é desamor. Porém, a gente precisa aprender a amar, não é? Jesus que falou. Ama, você vai chegar à perfeição. Esse fato de a gente ouvir, mas não escutar, é interessante eu ter uma história minha. Claro que a gente que vem aqui na frente a gente conta a história nossa. Cada um de vocês tem uma parecida que aconteceu com vocês. A hora que eu contar a minha, vocês vão lembrar de uma de vocês também. Pena que vocês não vão poder contar. Mas assim, eu estava em casa um dia e o meu filho menor estava meio irritado porque tinha quebrado um brinquedo dele. E quando o filho chega perto do pai e fala que quebrou o brinquedo e está bravo que quebrou o brinquedo e ele vira e fala assim pai, tem que comprar outro. Quando a gente ouve comprar outro a gente fica e compra outro o que é, menino? MacGyver? Bom, os mais jovens nem sabem o que é MacGyver. MacGyver era um cara que tinha uma série que você dava um clipe na mão dele e um pedaço de papel ele consertava o mundo inteiro. Chamava MacGyver. Aí você fala não, não filho dá aqui que eu conserto esse negócio. E eu peguei o brinquedo para consertar. E eu comecei a tirar parafuso. E eu comecei a tirar parafuso e comecei a desmontar o brinquedo. Cheio de molinha do brinquedo dele lá no negócio lá. Bom, resumindo para vocês eu já não conseguia mais montar o brinquedo. E aí você tenta pôr em um lugar a molinha escapa para o outro você põe um parafuso aqui daqui a pouco você montou e fala tá bom vai sobrando pedaço aqui. Aí você desmonta tudo. Bom, já estava aquele regaço. E eu ali tentando tentando organizar minha esposa chega e fala alguma coisa para mim. Ah, porque não sei o que porque nós vamos ali para a tatá. Ela, minha sogra e os meus meninos. Ah, porque nós vamos ali não sei o que. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. E eu entretido ali no negócio no brinquedo que eu estava arrumando. isso, eu ouvi o que ela estava falando eu ouvi eu sabia que ela estava ali falando então a gente recebe aí recebe. Eu escutei escutar é você é outra coisa né aí ela eu falei não, não vai com Deus vai com Deus minha filha vai com Deus saíram foram embora quando foi umas e eu não consegui arrumar o brinquedo abandonei e fiquei em casa quando foi por volta de oito e meia da noite ela entra em casa assim ó e eu na hora já pensei coitadinha tá ficando doida eu falei o que que foi? ela falou eu não tô sentindo cheiro de pizza porque o que que aconteceu? ela saiu depois que eu parei de mexer no brinquedo eu falei assim ah, parece que ela falou alguma coisa pra mim parece que ela falou alguma coisa parece que ela falou alguma coisa o que que ela falou 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 aí eu lembrei só de uma frase assim ó de uma palavra pizza ah, já sei é pra tirar a pizza do freezer e deixar aqui em cima da mesa pra descongelar aí ela chegou assim por que que foi? ela falou não tô sentindo cheiro de pizza aí eu falei assim não, mas não tá mesmo é a pizza só cheira quando tá assada aí ela virou e falou assim pra mim mas por que que a pizza não tá assada? é porque eu tô deixando a pizza descongelar aí ela virou e falou assim mas eu não falei pra você tirar a pizza do freezer e pôr no forno? eu falei não você falou tira a pizza do freezer põe em cima da mesa pra descongelar mas quem foi que te falou que pizza tem que deixar descongelar você pode tirar do freezer e direto do forno ela já descongela no forno e assa eu falei não você falou pra mim assim ó tira a pizza do freezer e põe em cima da mesa pra descongelar pergunto pra vocês quem tinha razão? já aconteceu alguma coisa parecida com vocês? alguém virar e falar assim eu falei não, não falou falei, não falou começa a discussão ou vocês viram uma discussão parecida de alguém? esse é o tal do ouvir mas não escutar e nós temos uma dificuldade maior ainda porque aquele dia eu tava mexendo num brinquedo do meu filho e hoje todos nós é possível tenhamos um brinquedo menos o abelinho abelinho não chamado celular né abelinho? você não tem né abelinho? tá certo ó celular gente quer ver um negócio pra gente ouvir mas não escutar as pessoas é o celular você tá lá na cabeça baixa assim a pessoa chega pra te falar alguma coisa tá falando tá falando você fala ah tá tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom já ouvi aí a pessoa tinha que chacoalhar a gente e falar mas você tem que escutar senão daqui a pouco você esqueceu né? isso é ser indiferente com as pessoas porém o que é que causa esse tipo de coisa? o que é que causa? o que que faz a gente chegar nesse processo? quatro coisinhas básicas fazem com que a gente chegue nesse processo primeiro é o despreparo despreparo a gente não tem a gente não se prepara pra conviver com as outras pessoas por exemplo quem daqui já foi ao médico fazer uma cirurgia? gente vocês estão com a saúde de ferro aqui tem mais gente lá pra trás mas por acaso quando a gente vai lá fazer uma cirurgia a gente chega no médico e fala assim doutor mas o senhor sabe o que o senhor vai fazer? o senhor tem certeza que o senhor sabe fazer isso? por que que a gente não pergunta pro médico? porque a gente sabe que o médico se preparou pra aquilo ele estudou ele fez faculdade depois ele fez residência pra depois chegar lá e te operar teve médico que acompanhou então a gente tem segurança né? eu tenho certeza que tem um monte de gente que já voou né? a gente costuma falar assim andou de avião mas já voou já fez voo aí é possível até que tenha gente que tenha feito voo internacional pra outro país por acaso quando a gente entra no avião a gente vai lá pergunta pro piloto fala assim escuta você sabe tirar esse negócio do chão? você sabe frear isso aqui depois pra descer? a gente faz isso? não faz por que? a gente tem plena convicção de que o piloto está preparado pra fazer aquilo ele se preparou se acercou dos cuidados que ele tinha que ter das informações que ele tinha que ter e ele cata o avião a gente entra dentro e olha um monte de avião voando por aí e ninguém pergunta nada pro piloto porém pra gente estar perto de pessoas conviver com pessoas a gente tem que se preparar também a gente tem que ter preparo a doutrina espírita a doutrina espírita ajuda muito nesse sentido porque a doutrina espírita explica pra gente que cada ser humano encarnado aqui é um espírito em evolução segunda pergunta 132 do livro dos espíritos está buscando a perfeição de modo que cada um pode ser diferente cada um pode reagir diferente cada um tem uma experiência diferente e nós precisamos respeitar a todos esse é o primeiro ponto quando você tem essa pessoa muito próxima de você você tem que começar a estudar melhor isso pra você se preparar pra conviver com ela saber que a outra pessoa pode ficar nervosa saber que a outra pessoa às vezes pode ficar irritada às vezes a pessoa te provoca quando quer uma briga isso é isso é mulher quando está na TPM dica para os homens quando você perceber que a tua mulher está na TPM fuja dela é porque ela não aguenta nem ela mesma você acha que ela vai aguentar você? de jeito nenhum e às vezes vem e às vezes eu percebo minha esposa que ela está irritada por conta de uma transformação hormonal que acontece na mulher aquela coisa toda física mesmo e às vezes irrita e às vezes deixa diferente e ela nem sabe às vezes o que está acontecendo direito com ela e ela fica irritada então o que ela quer? ela provoca pra ver se alguém a gente reage e aí a gente começa a aprender fala assim não não é assim que funciona é se preparar é se preparar é claro que o que eu estou dizendo aqui nos dias atuais tem muito mais pessoas preocupadas com isso do que há um tempo atrás mas ainda dá pra gente melhorar pra gente se preparar um pouco melhor a gente começar a olhar pro outro com mais respeito com mais paciência tem jeito de fazer basta a gente querer basta eu esperar isso de mim da mesma forma que eu espero a ajuda de Deus da mesma forma que eu espero a ajuda da espiritualidade vou esperar de mim e vou fazer pra que isso aconteça então o despreparo é uma das coisas qual que é a outra coisa que prejudica muito às vezes e ajuda a causar indiferença a rotina o que é rotina? rotina é aquele hábito que a gente cria todo dia pra que a gente faça as coisas inclusive os especialistas dizem que é uma coisa bacana é bom que ajuda que ajuda porque por exemplo o andar é uma rotina o movimento que a gente faz é uma rotina então a gente cria rotinas que facilitam que beneficiam por exemplo teve bastante gente que veio pro centro aqui é de carro correto? tem bastante gente aí? tem vamos imaginar que o seu carro não seja o carro automático porque tem muita gente aqui que veio com o carro automático para os que vieram com o carro que não é automático quantas vezes você engatou a marcha segunda no seu carro da sua casa até aqui? não vai saber para os que vieram com o carro automático quantas vezes você pisou no freio? não vai saber por quê? porque a gente cria uma rotina o dirigir você entra no carro depois de um tempo você entra você vai você engata primeira segunda terceira você freia você volta segunda daqui a pouco você vai quinta daqui a pouco você vai um monte você nem imagina por quê? você criou uma rotina aquilo passou a ser rotina na tua vida diferente de quando a pessoa está começando a dirigir ela acabou de ser habilitada ela acabou de tirar carta como a gente fala e aí ela te chama para mostrar que ela sabe dirigir ela tem rotina? não como é que é? ah então porque eu vou te contar um negócio entra puxa o cinto trava o cinto e arruma o retrovisor daqui e arruma o retrovisor dali dá partida no carro e aquela coisa toda você já começa a ficar preocupado ela fala assim então porque como eu estava te falando engata primeiro não aí ela olha no câmbio assim engata primeiro assim o carro vai dando aquele soquinho ela não tem rotina ainda ela vai dando aquele soquinho assim aí de repente ela olha no câmbio e olha no câmbio e olha no câmbio e o carro dá mais um pulo e vai daí a pouco o carro já está quarenta por hora ela tira a visão da rua e olha no câmbio para vir onde está a marcha terceira você já está quase tendo um infarto dentro do carro porque ela ainda não tem rotina ela não criou rotina quando ela criar vai facilitar muito mais não vai? é bom é bacana porém sabe o que acontece com a gente? nós criamos rotina de tratamento de tratar as pessoas de conviver cada um de nós criamos uma porque a gente imagina que assim vai facilitar o nosso dia a dia por exemplo tem pessoas que tem a rotina de acordar sorrindo tem gente que acorda sorrindo eu logo que eu me casei eu precisei ficar um tempo na casa da minha sogra eu morei com a minha sogra e a minha sogra levantava assim bom dia sol bom dia vida e rá na janela entra pra dentro pra abençoar a nossa casa minha sogra eu morando na casa dela nem podia falar nada mas era a rotina dela acordar ela é daquele jeito né porém tem gente que acorda assim você fala bom dia pessoa bom dia quando fala? é rotina isso porque a pessoa normalmente acorda assim todo dia agora você imagina você conviver com uma pessoa que acorda assim bom dia o que você tem criatura eu tô cansado rotina a pessoa acostuma falar isso acostuma é legal conviver com uma pessoa dessa? nem com essa que levanta e fala assim bom dia sol nem com essa né ou seja a gente cria essas rotinas se alguém provoca o que a gente faz? briga é rotina a gente já cria isso porém os espíritos estão falando pra gente falando gente vamos mudar isso daí né vamos alterar aí a gente entra com a frase não vamos deixar para a próxima encarnação né nós espíritas temos essa saída nós vamos deixar tudo para a próxima encarnação coitada da nossa próxima encarnação mas sabe por que que a gente a gente continua desse jeito porque a gente desenvolve um negócio chamado síndrome de Gabriela nasci assim eu cresci assim vou ser sempre assim vou morrer assim se for assim na próxima encarnação você vai ser assim de novo de modo que nem sempre a rotina é boa nem sempre o que a gente desenvolve é bom e isso tem que ser mudado essa rotina de tratamento a gente tem que mudar porque essa rotina que nós criamos pode estar ferindo as outras pessoas e se tiver ferindo é desamor não traz auxílio e não traz nada de bom aí vai é contrário ao que Jesus pediu pra gente fazer né então olha só a gente já tem o despreparo que a gente não se prepara depois tem a rotina ainda mas eu falei que eram quatro coisas não falei aí vem uma outra chamada insensibilidade nós somos insensíveis o que é insensibilidade é simplesmente a gente não se colocar no lugar do outro na hora de conviver né inclusive a gente tem que tomar muito cuidado com os ensinamentos da doutrina espírita porque aqui a gente aprende que existe a lei de ação e reação livre-arbítrio cada um é responsável por aquilo que faz e vai colher aquilo que plantou né aí a gente vê a pessoa se lascando e vem reclamar pra gente ainda ah minha vida tá dura como tá difícil viver nós espíritas conhecedores né dos ensinamentos da doutrina espírita dos espíritos pensamos logo assim esse bicho deve ter sido ruim de um tanto isso na encarnação passada deve ter feito está merecendo Deus não erra gente a gente tem que tomar muito cuidado principalmente nós espíritas não é assim que a gente tem que agir a gente tem que tentar se colocar no lugar do outro tá tentar se colocar no lugar do outro porque às vezes nem sempre aquilo que ela tá reclamando é realmente o que tá acontecendo por exemplo vou dar um exemplo pra vocês a minha mãe minha mãe se a minha mãe tivesse mal com todos os problemas que ela sempre reclama e fala que tem eu garanto pra vocês ela já tinha desencarnado há uns 20 anos atrás mas ela não fala disso porque ela tá mal ela fala disso porque ela se sente muitas vezes só ela convive né maior parte do tempo fica sozinha em casa então quando ela está próxima da gente o que ela quer fazer chamar nossa atenção então o problema o problema não é que ela tá mal do estômago o problema não é que ela tá mal da cabeça não é problema que ela tá com dor na perna porque cada hora é uma coisa e tem dia que é tudo junto ai porque hoje eu amanheci com a dor na perna e tava assim no calcanhar eu não conseguia pisar direito no chão que dava uma fisgada veio subindo aqui pra coxa quando eu vi já tava aqui ai pegou a coluna eu já tava tarde já tava andando assim ai eu falei assim ai meu Deus o que que eu vou fazer vou almoçar um pouquinho que eu tô com fome comi aquela comida me fez mal aquela comida já veio aqui ó e veio aqui na garganta e já me deu aquela dor de cabeça gente começou lá no calcanhar já tava lá na cabeça agora o que que a gente tem que tentar fazer ter paciência e se colocar no lugar do outro porque antes de eu começar a fazer exercício eu ficava louco da vida com a minha mãe e ai a gente fala assim ah mãe só não tem nada não isso ai não é nada não ou então qualquer outra saída nossa ah mãe vai no médico vai lá que ele dá um remédio pra senhora só vai ver vai lá dá um remédio lá cura tudo quanto é dor vai lá no hospital lá fala que senhora tá mal ah mas eles vão demorar pra atender não 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 vai demorar não a gente aí já passa uma outra determinação pra ela mentir ensina a mãe mentir a gente fala não vai lá fala que senhora tá com cólica renal tá doendo o rim senhora vai ver senhora vai dar uma injeção no senhor que senhora vai derrubar vai dormir que é uma beleza pra gente se livrar do que? do exercício de bondade de amor e caridade que nós temos que fazer numa hora dessa que é simplesmente tentar se colocar no lugar do outro mas a gente não quer se colocar no lugar do outro a gente quer ó se livrar do outro isso é ser insensível então ser insensível é toda vez que a pessoa vem reclamar pra gente de algum fato de alguma coisa lamentar de alguma dor que ela tá tendo de alguma dificuldade que ela tá tendo e a gente pega e simplesmente não se coloca no lugar dela acha que ela merece sabe por que? eu tô rindo porque a gente acha assim além de achar que ela merece a gente acha assim é pouco né ou seja não é assim que a gente vai resolver o problema e também não é só isso assim a insensibilidade ela não vai só até aí não ela ultrapassa esse limite porque quando alguém vem contar alguma coisa pra gente boa que ela tá feliz a gente logo ó tenta passar uma rasteira na pessoa a gente não suporta alegria nos outros a gente não suporta a felicidade dos outros mas por que que ela eu não sou então a gente não é só a insensibilidade quando a pessoa conta alguma ruim alguma coisa ruim que a gente vira pra ela e fala isso não é nada vai passar aguenta firme confia em Deus faz uma oração pra gente se livrar dela né quando acontece uma coisa boa a gente também quer gente uma coisa assim que eu falo assim que é uma coisa espetacular que é muito boa que é muito bacana e que a gente vê isso muitas vezes né é é quando a mulher fica grávida gente ficar grávida não é uma bênção né graças a Deus hoje com a evolução com a melhora porque eu disse que isso que nós estamos falando já não serve pra todo mundo tem muitas pessoas que já estão engajadas nesse processo de melhoria antigamente a gente falava que a mulher ficou grávida hoje a gente fala que o casal estão grávidos né casal tá grávido porque o homem hoje acompanha esse processo ó já tá passando né a ser menos insensível já tá entrando no processo hoje a gente já tá nesse processo claro que obrigados né mas nós estamos mas lá na frente nós já não vamos estar obrigados mais não vamos estar curtindo então filho gravidez é uma maravilha não é não é uma bênção não é uma alegria aí a mulher chega e fala pra outra assim tô grávida o que que ela ouve agora você vai ver agora você vai ver vai engordar você vai ver não volta viu bem não volta é gente cadê a sensibilidade ela tá te contando uma coisa legal alegre feliz entra na felicidade dela amplia a felicidade dela não você fala assim aproveita pra dormir agora se o pai tiver do lado você já arrumou outro emprego porque só esse que você tem não vai dar pra pagar as contas não filho gente é uma coisa feliz alegre você não aguenta aqui você não aguenta aqui você vai e já sabe entra gente na alegria da pessoa as pessoas às vezes vem contar alguma coisa pra gente com alegria sabe efusivamente e aí a gente dá uma rasteira a pessoa chega e fala ai eu tô tão feliz meu filho entrou lá no campeonato de karatê na escola mas ele tá tão bem ele já até mudou de faixa lá no karatê tá empenhado tô gostando de ver o que a outra pessoa fala qual faixa que ele tá na segunda tem caminho porque o meu olha o egoísmo a insensibilidade porque o meu já chegou na faixa preta já ganhou inclusive alguns campeonatos mas demora viu o teu tá na segunda pode esperar que vai demorar ou seja é insensibilidade então nós temos que começar esperar e buscar dentro de nós um comportamento diferente desse saber que as pessoas tem dificuldades tem problemas se elas relatarem pra gente vamos ter essa paciência de ouvir de procurar se posicionar no lugar dela porque a dificuldade a dor ela é diferente pras pessoas as vezes tá doendo muito uma coisa que você acha que é insignificante mas na outra pessoa tá machucando muito tá doendo muito ouça participe daquele momento dela bote sensibilidade na coisa mostre que você tá comovido com aquilo que tá acontecendo com ela e caso você possa fazer alguma coisa caso você possa fazer e queira fazer pra ajudar ou pra beneficiar faça porque aí tá de encontro com o que Jesus falou do amor tá mas eu falei que eram quatro coisas tem mais um negocinho ainda né nós falamos que nós nós temos o despreparo a rotina a insensibilidade e a vingança que nos impedem né de sermos indiferentes tem alguém aqui que é vingativo? não imagina vou tomar uma água vou fazer a pergunta diferente tem alguém aqui que faz cara feia pra alguém? tem ou não? gente a simples cara feia é vingança porque às vezes você não pode falar nada mas você se vinga e a vingança ela tem duas vertentes uma uma é aquela que ela é assim que ela é inconsciente muitas vezes a cara feia é inconsciente a pessoa faz um negócio que você não gostou que você acha que te atacou automaticamente você fecha a cara e olha pra ela e fuzila se você fosse algum daqueles heróis passa no filme lá como é que chama lá? aquele do filme lá? isso você iria olhar assim e fuzilava a pessoa desintegrava ela com requintes de crueldade fechava um braço fechava o outro recortando né? mas você não pode fazer isso você não tem esse poder então você só fecha a cara essa é inconsciente e nós costumamos fazer isso e o interessante que isso que eu tô falando pra vocês a gente sempre faz com pessoas muito próximas dentro da nossa casa é o marido que fecha a cara aliás marido pra emburrar e fechar a cara pra mulher é dois palitos eu tô num esforço desgramado pra não fazer isso porque assim o homem gente é um bicho estranho porque quando a gente vinga com cara feia não é só na hora não a gente mantém uma semana dez dias aquela cara sintetiza o negócio e fica ali né? dez dias depois a mulher nem lembra o que que aconteceu chega perto de você e você tá com aquela cara feia ela fala mas o que que aconteceu criatura? você não lembra não? ela não lembra mesmo não então a gente tem que tomar cuidado com isso não entrar nessa de se vingar assim a pessoa tem todo o direito de nos desagradar agora o desagrado só vai acontecer se a gente deixar é só você não deixar é só você ponderar às vezes a pessoa faz uma crítica pra gente analisa vê se aquilo é correto vê se realmente aquilo tem fundamento e se você merece aquilo porque algumas vezes a gente merece e se você achar que você merece mude agora é pior que tem uma vingança que é aquela planejada é aquela vingança mineira vai comendo pelas beiradas você vai planejando você vai arquitetando você vai organizando aí no momento certo você dá o golpe é pior ainda e aí quando a coisa né quando você consegue chegar no auge no apogeu da vingança você vira pra pessoa e fala assim isso é pra você aprender comigo ninguém mexe fica barato não achando que com isso nós estamos o que? crescendo evoluindo melhorando a nossa convivência amando claro que não a vingança não traz benefício nenhum então a gente tem que se livrar dela mais rápido que a gente conseguir até da inconsciente nós temos que trabalhar isso porque se a gente começar a trabalhar isso nós vamos acabar nós vamos matar a indiferença que a gente tem com relação às pessoas e vamos começar a valorizar as pessoas que estão do nosso lado porque o que as pessoas que estão do nosso lado querem? ser valorizadas ser amadas ser vistas ser reconhecidas tem gente que a gente gosta tem gente que a gente ama e de vez em quando vira pra gente e fala assim é você gosta de mim? principalmente marido e mulher né? principalmente marido e mulher quando casa é só pergunta você me ama? você me ama? porque quando tá namorando é pior ainda quando tá namorando é complicado porque tá namorando tá com a pessoa aí simplesmente você fala vou pra minha casa vou embora não vai não fica mais um pouquinho não vai não fica mais um pouquinho não vai não fica mais um pouquinho não, mas eu tenho que ir que a mulher tem que levantar cedo tem que trabalhar não, então tá então vai, não sei o que e tal aí o que faz? liga o celular põe no viva voz põe no carro e vai conversando não, porque onde você tá? ah, eu tô aqui agora aqui na Andaló onde você tá? ah, daqui a pouco eu tô em casa não sei o que chega, ó vou dormir, tá? então tá ó, eu te amo, tá? também te amo eu te amo te amo, te amo desliga então não, desliga você desliga não, desliga você aí o homem como ele é mais prático ele pega então tá amor, te amo um beijo dorme com Deus um segundo depois o telefone tá tocando você desligou na minha cara desse jeito e aí quando o caso é aquela história você me ama você me ama né por que que as pessoas perguntam você me ama? você gosta de mim? por que que elas perguntam pra gente? eu não vou apontar não vou nem olhar pro lado teve uma moça que virou falou assim aqui na plateia ela virou assim por que você não fala? exatamente isso a pessoa que tu tá do seu lado ela quer afeto ela quer reconhecimento ela quer carinho fale pra ela a criatura que você ama por que você admira um monte de coisa nela ela te faz um monte de benefício todo dia e você adora mas nunca fala e ela tem que ficar perguntando você gosta de mim? por que você vive de um jeito assim tão corrido tão rotineiro ela fala assim não tem nenhum valor pra essa pessoa fale o que é que você gosta nas pessoas? elogie as pessoas todos nós todos todos nós que estamos aqui todos nenhum escapa tem motivos pra elogiar desde cedo um monte de gente porém a gente não fala as pessoas não ficam sabendo que a gente tem essa admiração é claro que eu tô falando assim de elogio sincero porque quando você inventa elogio aí é puxação de saco e aí a pessoa tá querendo alguma coisa por exemplo quando os meus filhos do nada chegam pra mim e falam pai você tá tão bonito aí vem a facada não é disso que eu tô falando não é disso é a hora que você levanta o cafezinho tá pronto chega pra pessoa e fala ai que benção ter você na minha vida você faz café pra mim todo dia né chega lá às vezes a mesa tá posta tá tudo limpinho você entra no banheiro pra se higienizar tá tudo organizado você nunca fala você acha legal aquilo mas nunca fala sua roupa tá limpinha passadinha você nunca fala você nunca elogia nunca demonstra pra pessoa como é que ela vai saber que você admira como é que ela vai saber que você tem apreço por ela como é que ela vai saber ela vai saber que você tem esse afeto escondido dentro de você ponha isso pra fora fale elogie isso faz bem porque você também gosta é isso que você quer apreciação reconhecimento das pessoas então faça isso porque se a gente fizer isso daí vai trazer um benefício enorme pra pessoa benefício enorme porque muitas vezes a pessoa quer agradar a gente às vezes a pessoa dá um presente pra gente porque que as regras de etiqueta de boa educação pede que quando você ganha um presente o que você tem que fazer com o presente abra na hora na frente da pessoa porque a pessoa que te deu o presente e às vezes ela foi atrás no negócio e pagou caro às vezes ela nem podia comprar aquilo mas ela comprou porque era pra você aí você pega o negócio assim você abre e fala nossa amei amei esse negócio aí a pessoa se sente reconhecida valorizada ela fala valeu a pena gastar o que eu gastei aí você pega ela vem compra o negócio te dá um presente você fala assim ai obrigado depois eu vejo o que que é pá jogou ali do lado cadê afeto cadê reconhecimento cadê benefício cadê ajuda nenhuma e é você que tá recebendo não tá retribuindo nada não tá retribuindo nada agora quando você abre quando você demonstra pra pessoa eu uma vez eu ganhei presente de natal da minha sogra vocês já viram como é que a minha sogra acorda né então podia podia ouvir uma piada de sogra aí eu contei pra ela é contei pra ela e o cara recebeu a ligação que a sogra dele tinha morrido e aí perguntaram pra ele e nós queremos saber como é que a gente vai providenciar aqui o velório faz o velório vai enterrar ou o senhor vai cremar a sogra do senhor ele pegou e falou assim não primeiro crema depois enterra porque que essa véia não pode facilitar aí eu contei pra minha sogra contei pra minha sogra eu vou fazer a mesma coisa que assim ó primeiro eu vou cremar depois eu vou enterrar bem fundo né então vocês viram ela acorda desse jeito aí ela foi me dar um presente de natal eu tava mais ou menos daqui naquela parede dela de distância ela catou veio com uma sacolinha uma sacolinha dessa de sacolinha sacolinha normal de longe ela gritou falou ô filho tem um presente de natal e vap jogou naquele milésimo de segundo eu pensei vou sair fora que é um tijolo porém naquele milésimo de segundo eu lembrei dos ensinamentos dos espíritos lembrei do que Jesus falava se for um tijolo eu vou morrer caridoso porque eu vou fazer caridade abri o peito aquele pacote bateu no meu peito pá catei aquela sacola abri era um avental vermelho a hora que eu bati o olho que eu catei aquele avental assim olhei aquele avental assim falei a senhora não faz ideia a minha vida inteira eu sempre quis ter um avental vermelho aí ela me lascou tudo ela perguntou por quê aí eu falei assim eu sei que a senhora me deu esse avental que eu sempre faço churrasco lá em casa ela falou exatamente eu falei então eu queria vermelho porque as vezes a gente corta a carne espia um pouquinho de sangue se for vermelho ninguém vê eu falei yes obrigado espiritualidade né ou seja e eu elogiei o avental e aí eu pergunto pra vocês quem daqui queria ganhar um avental vermelho de natal? ninguém mas ela ficou feliz e eu entrei na alegria dela e eu fiquei feliz junto com ela e eu uso o avental até hoje tá lá guardado da minha escolha de churrasco e eu uso o avental até hoje tá lá então muitas vezes é isso você não gostou? não tem problema deixa outra pessoa feliz sabe por que a gente tem que procurar deixar as outras pessoas felizes e satisfeitas? por um simples detalhe porque depois que a sociedade nossa foi crescendo foi evoluindo nós somos nos agrupando em mais pessoas mais pessoas mais pessoas e nós nos tornamos extremamente dependentes nós somos todos dependentes uns dos outros nós não podemos mais bater no peito e falar eu sou autossuficiente eu vivo sozinho vive? vivo mandar o ser para os Estados Unidos procurar aquele pessoal do programa que tem pelados e perdidos como é que chama lá? é isso? fala programa joga no meio da selva sem roupa sem nada vai viver 21 dias no meio do mato aí se você viver lá para o resto da sua vida você pode falar que você é autossuficiente mas nós? não vou contar para vocês que eu eu sou extremamente dependente eu sou extremamente dependente de umas pessoas que eu não conheço produzem energia elétrica para minha casa eu sou extremamente dependente de algumas pessoas que eu não conheço mas que fornecem água nas minhas torneiras no meu chuveiro todo dia em casa eu sou extremamente dependente de uns carinha maluco que anda com uma roupa fashion pra caramba laranja que anda correndo atrás de um caminhão fedido pra caramba sorrindo gritando eu não sei se é aquele cheiro que deixa eles meio doidos mas eles vão lá e tiram o lixo que eu produzo na minha casa eu sou extremamente dependente disso porque se eles ficarem uma semana sem passar na minha casa para tirar o lixo eu não consigo ficar dentro da minha casa eu sou extremamente dependente deles eu sou extremamente dependente de uns caras que eu não conheço mas produzem combustível pra eu colocar no meu carro como sou dependente de um cara que conserta o meu carro quando ele quebra e de um outro que produz o carro pra me fornecer nem conheço essas pessoas mas sou extremamente dependente deles sou extremamente dependente de outros que fazem um aparelhinho chamado celular e um outro que me fornece o sinal por mais que a gente fale assim mas tinha até um programa tinha uma moça que falava tô pagando não interessa que você tá pagando você é extremamente dependente porque se ele parar de fornecer aquilo a nossa vida fica muito mais complicada eu sou extremamente dependente do serviço que eu tenho do meu patrão eu sou extremamente dependente dos meus pais meu pai já desencarnou a minha mãe ainda tá viva alguns de vocês aqui já não tem nem mãe nem pai neste plano porque estão no outro mudaram pra lá porém eu só estou aqui por causa deles eu fui dependente deles como eu sou dependente dos meus filhos eu quero estar perto deles eu sou extremamente dependente da minha esposa se eu não tivesse aquela mulher que eu tenho dentro de casa fazendo tudo que ela faz pra nossa família eu não seria metade do que eu sou muito menos que metade eu sou extremamente dependente eu sou extremamente dependente dessa religião que eu escolhi pra me orientar pra tentar me tornar uma pessoa melhor pra tentar me ensinar o que eu tenho que fazer eu sou extremamente dependente dos meus irmãos dos meus amigos da casa que eu moro dos vizinhos que eu tenho eu sou extremamente dependente porque sem essas pessoas eu não conseguiria seguir de modo eu tenho que pensar nisso encarar essa minha dependência e ser grato todos os dias por estas pessoas fazerem parte da minha vida e quanto mais que possível for mostrar isso pra elas dizer isso pra elas e procurar proporcionar pra elas o mínimo de benefício que elas fazem por mim o mínimo de ajuda que eu consegui fazer porque se eu conseguir fazer isso aí eu vou estar buscando aquilo que Jesus pediu pra eu fazer é pra ser grato é pra ter afeto que é pra reconhecer que é pra ajudar que é pra beneficiar que é pra amar e eu desejo que todos nós possamos esperar de nós esperar de cada um de nós que a gente faça crescer a cada dia mais dentro de nós o afeto e a gratidão pelas pessoas muito obrigado a todos vocês aí está meus queridos nós